Quando o assunto é política aqui no Fato Notícias, eu sempre faço questão de convidar o meu amigo aqui, o Francisco Demirso de Oliveira, o Chicão, que tem um carnaval, o carnaval, olha. Tem um carnaval, faz um carnaval. Tem um canal muito light, por sinal, chamado... Perguntar não ofende, mas eu xingo todo mundo, também é. Exatamente, inclusive você tem uma equipe lá de assessoria jurídica. Sim, tem uma assessoria jurídica. Porque, de vez em quando, você responde alguns processos, coisa lá. Mas eu fico bem à vontade quando a gente vai conversar de política, afinal, isso aqui não é um canal expert em política. A nossa opinião aqui é igual a sua opinião, certo? Você é tão povo quanto nós que estamos aqui, certo? Agora, se você já tem um conhecimento mais amplo, você é um cientista político... Ah, sim. Nem perca tempo com a gente. Porque, olha, meu amigo... E o assunto que nós estamos trazendo aqui é o seguinte. João Dória, eventual candidato a presidente do Brasil em 2018. Chicão, será que isso mesmo pode acontecer? Eu acho que as pessoas estão encaminhando para isso. Só se der uma zebra muito grande aí, tá? A gente está até falando lá, quem poderia até fazer frente com... O querido, entre aspas, né? Jair Bolsonaro, né? Tem o Lula aí na parada também. Tem o Lula na parada. Mas o João Dória é um cara esperto. Liso, liso. Tem uma equipe muito boa. Está muito bem assessorado ele. Entende? Está muito bem assessorado. Que nem o caso lá daquela moça da rádio lá, que disse que o pessoal que trabalha da empresa terceirizada, que faz a limpeza pública, né? Deu banho nos mendigos lá, jogou água nos mendigos que estavam dormindo na praça e tal. Ele logo foi lá e já fez um vídeo dizendo que não era bem aquilo, que não sei o quê. Aconteceu ontem à noite. O vídeo está aqui no canal. Ele tomou uma ovada em Salvador. Foi literalmente ovacionado. E na mesma hora, com o cabelo ainda lambido de gema de ovo, ele mandou o assessor dele ligar a câmera. Já fez o vídeo, já postou no YouTube, no Facebook. E ainda saiu por cima. Ele falou lá meia dúzia de coisas que ele queria falar. Sempre, é claro, já em dedo e riste para o PT. Porque se ele já tem em mente ser candidato, ele sabe que esse vai ser o grande adversário dele na eleição. Então, isso já faz parte do jogo político. Eu queria deixar claro uma coisa aqui para vocês. A gente não está fazendo vídeo para falar bem do Dória, para puxar voto para o Dória, para falar mal do Lula, para falar bem do Alckmin, de ninguém. Vamos falar mal do Dória. A gente está fazendo esse vídeo para a gente debater os fatos que nós estamos vendo. E em cima desses fatos, logo no mês de fevereiro desse ano, começou a surgir um burburinho, logo 30 dias depois, basicamente, quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, que a criatura estava começando a superar o criador. Isso aí eu comecei a ouvir, inclusive, na Jovem Pan, que eu sempre ouço aqui. Inclusive, eu acho que foi uma frase do próprio professor Vila, que teve aquele embate com o Bolsonaro agora recentemente, quando a criatura começa a superar o criador. Tudo porque aconteceu o seguinte, o Alckmin, Geraldo Alckmin, atual governador, e virtual candidato pelo partido do PSDB, incentivou o Dória a ser prefeito da cidade de São Paulo. Ele bateu no ombro do Dória, foi lá, conseguiu os votos para o Dória, apoiou, disse que era o candidato dele, ele apoiou 100%. Só que depois, começou-se a ventilar, a gente não sabe por quê, né, Chicão? Começou a ventilar que o Dória era o cara diferente, uma política diferente, lembra? Alguém que a gente conhece aqui na nossa cidade. Ele começou com uma estratégia diferente, realmente, de vir a público, dizer que o seu salário está sendo doado integralmente, que ele não precisa disso, realmente ele não precisa, como um bom empresário bem-sucedido que ele é, e começou a ganhar as manchetes e os próprios jornalistas, comentaristas políticos alfinetarem. Isso parece que, para o Alckmin, não foi legal. Dentro do PSDB não foi, não, cara. Com um tiro no pé. Apesar que, eu não posso afirmar isso porque eu não estou lá dentro do PSDB, mas pelas impressões que a gente tem, aqueles apertos de mão que a gente vê na frente das câmeras, ele é... É, a frente de mão com sorriso amarelo, né, cara? Sabe? Não vai dar, não. Eu acho que dentro do PSDB, eu acho que próprio dentro ali do pessoal dirigente do PSDB, está vendo o seguinte, olha... Principalmente com essa baixa do Aécio agora? Sim. O pessoal está olhando assim, está vendo assim, bom, o picolé de chuchu aí... Oi? Você está falando do Alckmin. É, o do Alckmin. O picolé de chuchu aí, não... não está dando. Olha, ele nunca está dando, nunca deu, né? Agora, o cara já... E ele tem uma coisa, eu não estou comparando o caráter e nem mesmo questões administrativas ou a questão de que ele trabalha igual, mas ele me lembra algumas coisas do Collor no começo da carreira. Sim, sim. Lembra que o Collor falou assim? Eu tenho saco rosto, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. E o Dória, eu costumo falar Jorge Dória, não sei porquê, mas João Dória. Ele era o ator, né? Jorge Dória. Jorge Dória. Então, mas o João Dória, ele tem essa de se lançar, dar a cara a tapa, entende? Ele não tem medo de levar a bordoada também, não. Entende? É uma coisa que até se assemelha ao Jair Bolsonaro diferentemente, porque o Dória não fala palavrão, não chega, né, cara? Mas ele tem essa coisa de se lançar, cara. E isso chama atenção. E chama bastante atenção. E nisso daí, a figura do Geraldo Alckmin vai se apagando cada vez mais para uma possível candidatura à presidência. Eu vejo a seguinte, a seguinte forma, Chicão. Hoje, caso Lula saia candidato a presidente da República em 2018, o único que eu vejo hoje, em 2017, com condições de peitá-lo, é o João Dória. Sim. Eu também acho. Entendeu? Você vai falar que... Tá, agora você está falando... Ah, não, mas você está fazendo campanha? Não, não estou fazendo campanha, estou dizendo qual é a minha opinião, inclusive observando toda essa estratégia de marketing que ele realiza. Vamos imaginar, tá? Se o Lula saia candidato, ok? Que até agora tudo está aparecendo que... Que vai. Estão falando muito daquele advogado dele lá, mas os advogados dele até então estão conseguindo tudo o que ele está querendo. Estão segurando a barra lá. Estão segurando a barra, ok? Eu não sou petista, mas eu estou dizendo o que eu estou vendo, certo? Eu tenho que falar assim, olha, eu não sei você, Luiz, mas eu, eu já cansei de falar até no meu canal, eu não sou de esquerda nem de direita. Para mim, quem entrar na presidência, eu estou lascado. Se ele for bem, ótimo. O Brasil está lascado. Agora, se ele for bem, ótimo. Se ele for mal, estamos lascados. Eu não tenho para onde fugir, não. Nós falamos muito aqui, nós falamos muito, não, eu falei agora há pouco do Collor. Sim. Você lembra o fã-clube que o Collor tinha quando ganhou a eleição? Sim. A mulherada ficava louca quando ele ia lutar judô, quando ele ia fazer cúmula. A periquita batia palma, assim, ó. Ganhou a eleição, o que aconteceu? Uma semana depois, no dia seguinte. No dia seguinte, gente. Limpou a poupança de todo mundo, não tinha mais fã. Aí acabou, acabou o fã-clube, acabou tudo. É aí que a gente está querendo chegar com vocês nesse vídeo, ok? A gente está analisando uma situação superficialmente, certo? Por que eu acho que isso pode acontecer? O Dória pode ser o que for, mas agora não estamos comentando nem questão de competência, caráter. Não. Questões pessoais do Dória, mas ele tem um carisma. Também. Porque é um cara que veio da televisão, é um cara que, inclusive, apresentava um programa de televisão. Ele vem de uma formação toda específica. E é aquela coisa, é o Corinthians e o Palmeiras, é o Fluminense e o Flamengo. Aí quando eu estou falando de Lula e Dória, você já viu... PT, PSDB, esquerda e direita. Lembra aquela primeira declaração antes do julgamento do Lula? Aquele coxinha! Aí já veio o Dória ontem e falou assim, essas ovadas vão para o PT, mandar para o Venezuela. Então ali, realmente está num caldeirão a coisa que parece o derby do futebol do final de semana. Sim. Agora, eu fico imaginando, já pensou Lula contra Alckmin? Nossa, o... O Alckmin vai, na minha opinião, vai tomar surra, igual ele já tomou aquela vez na eleição. Mas nem já põe o sal na salada do futebol. Por mais que você fale assim, ok? Ah, mas eu voto no Alckmin só para não votar no Lula. Por mais que... Por mais que... Por mais que... Comprado ou não essas pesquisas que estão aí, a gente está analisando aqui a questão de carisma. Sim. Certo? A questão de história política. Não estamos falando de Lava Jato, não estamos falando de... do Triplex, não estamos falando... Está fazendo o que a gente vê, do que a gente acompanha nas notícias. Entendeu? Agora, e você pensa que carisma não ganha eleição? O Collor ganhou e virou gostoso. O Lula também ganhou depois. Ganhou. Carisma. E talvez, vamos supor que o Dória não concorra, um que pode chegar bem perto por causa do carisma é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, que a gente já fez um vídeo aqui falando sobre ele. Não tem pessoas que pensam assim que a gente... Que eu, pelo menos, o meu cara... Que agora eu já estou até vendo, já tem um monte de hashtag que o pessoal adora de colocar nos nossos vídeos aqui. Hashtag Bolsonaro 2018. Ah, que punha. Olha, pode pôr. Só que o vídeo é para a gente falar sobre o Dória hoje. As pessoas pensam assim, ah, você tem ódio de Bolsonaro? Não, gente. Não estou nem aí. Inclusive, gostaria, até como eu disse no vídeo atrás, gostaria até de entrevistá-lo. Gostaria de entrevistar o Dória aqui no nosso canal, que é um canal de entrevistas. Quem não conhece ainda a minha carreira de jornalista pode puxar aqui no vídeo e ver que nós temos várias matérias com personalidades, políticos também. Está totalmente aberto. Já tentei, mas por questões de agenda ainda não foi possível nenhum nem outro. Agora, voltando para a gente não perder o foco, né, Chico? Eu vou falar do Dória. A gente não imagina, por exemplo, a Marina concorrendo com o Lula. Não dá, cara. É outra opção. É outra opção, mas, cara, ela não vai, cara. Você pode não gostar do cara, você não vai votar nele, mas se você parar para analisar, hoje, se você falar assim, vai sair Lula e Dória, vai ter segundo turno. E vamos dizer até que Bolsonaro também resolva concorrer nessa parada aí. Vamos falar a verdade assim, em gestão de economia, tudo, não estou dizendo que o Dória seja um expert, o cara que vai salvar o Brasil. Mas, comparado com o Bolsonaro, é o dono do Trump, velho. Então, quer dizer, se é que também o Bolsonaro vai conseguir sair, mas o Dória, em questão de... É o sonho da vida dele. Mas o Dória, em questão de gestão, de economia, perto dos outros candidatos, pode se dar muito bem nessa daí. Ele vai ter um plano consistente para apresentar. Pode não te convencer, mas ele vai ter. Ele vai ter. Então, é aquela coisa. Então, eu boto as minhas fichas na mesa, certo? Posso estar errado aqui, certo? Mas, se nós tivermos uma eleição, caso, primeiro, o PSDB venha chegar... Olha, Alckmin, o senhor já deu sua contribuição para o espetáculo, entendemos que para a questão toda... Porque o PSDB, pelo amor de Deus, vem de uma turbulência... Sim, pô, não adianta... Eles não sabem para que lado eles vão. É, porque, veja bem, não adianta ter inocentado o Aécio Negro, ele já está queimado. Não sentou para eles, para que todo mundo aqui sabe que... Não sabe que o cara está mais sujo que o Padre Galinheiro. Queria lançar depois o Alckmin para a presidente, eu acho que o Alckmin você vai apoiar o Dória. Acabou o fim de papo. Acabou. Tá. Não, não adianta chorar. É o melhor partido hoje. Toma aqui uma chupeta, chora na sua cama, mas vai apoiar o Dória. Sim. A escola abrir os dentinhos, o sorriso amarelo não está convencendo. É melhor, de repente, você sair para a senadora, mais garantido. É, mas é verdade, verdade. E se ele sair a senadora, ele ganha. Ele ganha tranquilamente. Sim, com certeza. E não seria demérito nenhum, mas como o próprio Jovem falou, o próprio professor Vila falou, eu lembro, em fevereiro, é a criatura superando o criador. Sim, sim. Mas com méritos. Com méritos. Pode-se dizer que com toda a equipe de apoio, todo o trabalho que ele está fazendo, a gente está falando aqui, politicamente, que ninguém é a favor, contra, estamos se lixando, né, velho? Não adianta correr mesmo, né, cara? Então, quer dizer, ele está muito bem preparado. E não estamos falando também que ele vai ganhar a eleição. É. Não estamos falando que ele vai ganhar. Eu aposto no segundo turno, caso venha sair Lula e... Assim como eu aposto plenamente no segundo turno, se o Dória não sair, e sair Bolsonaro e Lula, vai ter segundo turno. Eu aposto também no segundo turno. Sim, com certeza, né? Agora, meu amigo, se você tiver o Alckmin, se você tiver a Mari, né, se você tiver, seja lá mais quem for, aí nessa brincadeira, e o Lula sair, olha... Aí é Lula na minha cabeça, não tem nem o que... E eu não estou dizendo isso com o coração, não, viu? Agora já tem um monte de gente. Coxinha! Ah, eu não sei o que é coxinha, não é coxinha que a gente também leva, cara. Ah, coxinha, né? Ou então, ah, estão a favor, estão a favor do Dória, almofadinhas! Aqui é aquele negócio, às vezes você não pode ter opinião própria sua, né, cara? Sim, a gente estava fazendo uma análise sobre o contexto do que está acontecendo no país. E pra nós, gente, aquela coisa toda, dependendo de quem for, se tivesse grana, lembra que a gente acabou de falar do Collor, tinha o fã-clube, depois o que aconteceu? É! Se fuder, todo mundo ficou louco da vida lá, eu que digo, porque eu trabalhei, trabalhei de segurança num banco, cara, olha, não fala... O que você viu ali... quatro guardias segurar trezentas, quinhentas pessoas querendo entrar na agência, Teve gente que morreu do coração, velho? Teve, teve. Certo, a gente só fez esse vídeo aqui pra gente poder colocar quais eram as nossas expectativas caso João Dória possa sair a presidente da República do Brasil em 2018, não é mesmo? A gente não seria nenhuma novidade, porque o pessoal já está vendo que já estão esperando isso. Eu acho que a coisa está encaminhando pra isso. Eu acredito que sim também. Em janeiro, provavelmente, a gente vai ter já confirmado essa notícia. com certeza. Ou antes. Bom, meus amigos, é isso aí. A seguir, vocês terão muito mais aqui no Fato Notícias e lá no canal do Chicão também, que é o... Perguntar não ofende, mas, pessoal, eu já xingo todo mundo. É isso aí. Até breve. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.